Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, sou dedo cansado, deixa o like, você consegue fazer isso? Deixa o like, olha a minha cabeça, a cabeça é gigante, caralho Deixa o like aí, se inscreve no canal se você é novo no canal Muita gente, vou falar logo no início do vídeo, e vira membro, se você conseguir virar membro, você ajuda também É esse botão azul que tem do lado de inscreva-se, você virando membro Você acessa vários emotes exclusivos pra quem é membro Você também tem tag exclusiva lá no Discord do canal, que é discord.gg.br Então, você que é novo no canal, fala assim, eu tô perdido, como é que eu vejo essa série direito? Veja a décima temporada que tem no canal, a décima temporada Ela começa diferente, mas ali no meio dela eu entro no exército Então, pra vocês entenderem o motivo aqui dessa décima terceira temporada, entendeu? Pra não ficar perdido Tranquilo? Quem viu o último vídeo, sabe que eu dei uma missão E a missão foi dada... Ué, o que que tá acontecendo? Cadê o pessoal daqui? Ah, entendi, eles foram lá ver o negócio do traje Quem lembra? Eu passei a missão Eles tão lá no traje, eu vim aqui, velho Que merda Vamos lá, vamos lá, hoje é a missão deles, hein Pra vocês não viram o último vídeo, veja Veja o vídeo de ontem, caralho Você vai ficar pulando? Você é burro, caralho Você vai na Netflix e fica pulando séries? Você é burro? Não, vê o vídeo Eu não vou falar o que que é, não Ué, que general trouxa do caralho, tá aqui Retornou? Sim, eu achei que eles estavam lá Estou daqui que veio a traje, né? É, já estão aqui, já estão aqui Ah, já estão aqui já? Já tá com a missão pronta, eles? Deixa eu te falar Não sei, guerreiro E o cono não vem Tá, tá, tá É, é os três mesmo, então tá bom É, vai, vai Já deu tempo, já deu tempo, gás Certinho o horário, vamos ver Bom, senhores Cadê o tempo, hein? Tá, acabou aí? Quase, senhor Quase o quê? Estamos finalizando, senhor Somente o traje, o resto tá tudo pronto Tá, dou dois minutinhos Sim, senhor Vocês estão aqui fora esperando, hein? Dois minutos, dois minutos Deixa eles lá Caralho, eu quero ver como é que vai ser essa missão Vai dar merda demais, velho E eu vou ficar lá no helicóptero Olhando tudo Cara, que se dane, tio Eles estão em teste? Deixa eles Eu quero ouvir o planejamento deles agora Deixa eu te falar Sim, senhor Com esse fundamento aí Que eles estão botando Eles tem que tomar cuidado Tanto com É Entendi, entendi Já entendeu Sim, eu quero ver Eles vão ter que me apresentar O quê? Eles estão honrados à polícia Exato Um deles honrado à polícia também Porque se a polícia ver Ela vai falar na hora Tem uns cidadãos Sim, sim, sim Tem que se desenrolar Mas você é gado? Você é gado? Ah, fala que você é gado, vai Você é gado, não é? Fala, fala, fala Você está ouvindo o rádio? Não, eu não estou ouvindo não Não, não Eles estão bem limpos Está bem tranquilo o rádio Não é, tu gostar Acabaram de prender o vagabundo Acabaram de prender o vagabundo? Você é gado? Um cara Uma única pessoa Que foi abordada Deu fuga deles Chegou lá Era pesgueiro E o cidadão Ah, cala a boca Não quer saber disso não Vou dar um corte aqui E já volto Parece um palhaço falando Cala a boca aí, gado O E.B. agora Está dando moto fumaçando Só botou ela aqui A vozinha dele A vozinha dele Parece que ele está querendo Esconder essa moto da gente Não, eu vou pegar o... Você deixou ela aqui Para o mosto Para que ela está fumaçando Como é que você quebrou Essa motinha aí Vou botar água nela aí Ah, foi falta de água isso aí? Hum, é Ah, é, né Entendi, entendi Obrigado Estou com vários, tá? Coloca água aí, vai buscar água lá, Guedes Você não falou que tem água? Vai buscar água lá, vai lá Cadê? Você vai botar água aí Não tem água aí dentro dessa caixa de ferramentas Vai buscar água lá no aquário, Guedes Lá no aquário Aquário, tem água lá Lá no aquário, é É, vai lá buscar no aquário Mas aí o motor vai esquentar fácil Não, não Você vai a pé Pode ir, pode ir Você vai a pé Bota na mão E traz, cara, vai Eu vou esquentar ela mais Aí, pronto Aí, ó Aí, ó Esse gás dissipar A culpa é do senhor, vai Mentiroso do caramba Se livrar dessa Água é água, né? Falta de água Tá, explica aí É o seguinte, senhor É o seguinte, senhor A legenda aqui de cada coisa é o seguinte A gente vai chegar de forma aérea Aí vai tentar reconhecer o máximo possível e mais alto Pra gente conseguir passar por essa comunidade sem que ela perceba Teremos como ponto de referência aqui o farol Que a gente vai pular de paraquedas tendo como ponto de referência esse daqui A gente vai se encontrar aqui logo após o salto Depois a gente vai se direcionar por essa região aqui pra ter visão dessa parte da fronteira E visualizar em qual posição eles ficam Logo após a gente retirar o máximo de fotos que sejam necessárias das informações Aí vai retornar a pressa por esse trajeto azul A pé E aonde vai ter nessa área amarela aqui as viaturas de apoio Juntamente com três motocicletas Que vai ser a nossa parte da rota de fuga O plano B vai ser que vai ficar um piloto e um copiloto Posicionado lá na base Para caso aconteça algo o apoio aerovim com brevidade Tá, vamos lá por parte aí Então vocês vão chegar de aeronave E vão pular e vão pular de paraquedas, é isso? Isso No mar ali Naquela região Entendi Isso Usando como referência o farol O objetivo, o local que vocês vão olhar é naquela área verde, correto? Verde, correto Aquela área verde teve confronto ali já, vocês lembram, né? Isso, por isso que a gente lembra que dali a gente consegue ter o visual Pra gente fazer as imagens Entendi E aquela parte ali é uma parte mais rochosa Por isso a gente usou esse traje Porque o nosso fadamento nas partes brancas ali seria muito exposto Eu sei, sei Ele ia se destacar muito ali Entendi Entendi Tirou as fotos Ah tá, a equipe fica naquela área amarela ali, né? Sim, é o QRE Entendi E aí, por causa dessa indústria aí, por essa parte da fazenda também A viatura consegue ficar bem escondida, entre aspas, vamos dizer, entendeu? Entre aspas não, tem que ficar escondida Não, ali fica Ô, 02 Já perguntei pra fazer A inteligência tem que pensar em tudo, certo? Tudo Então, eu quero só Quanto tempo os senhores precisam pra concluir essa missão? Poxa Pô, é Vocês tem uma missão e não sabem quanto tempo vão levar pra concluir ela? Bom, só pra mentirado Vocês pularam o cara na água ali Vocês vão subir? Por onde? Vocês vão... Pelo farol ali? Isso, naquela residência ali E o caminho pra gente chegar nessa parte verde É depois daquela seca quebrada que tem ali na região Entendi Ai, guys, esse aqui é o uniforme que eles vão utilizar, tá ligado? É, eles mostraram o plano ali Teve algumas modificações, tá ligado? No plano É, eu vou pegar algumas imagens dessa trouxa aí da Moura Que ela vai tá fazendo lá embaixo Eu vou ficar de aeronave lá em cima Eu vou ficar de aeronave, eu e o gado aí De general E já ficar olhando lá de cima, tá ligado? Vamos ver o que vai dar isso aqui Eu vou ir lá buscar os paraqueles Vamos esperar, vamos esperar O senhor consegue tá pegando lá pra mim? Ah, vou lá, vou lá É, vamos sair em 15 minutos, tá? Sim, senhor Eu só tô fazendo a retomada da esperança Se vira, eu quero 15 minutos É, 2, viu? 2 pra cada Ah, e vocês tem 3 minutos pra definir o tempo dessa missão 40, senhor 40 40 minutos 40, né? 40 é o caralho, eu quero 30 Eu quero 30, tio Que dói Gato, 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 gato E aqui? Uma dona de gato do caralho E aí, botou o dedinho na boca Eita porra Brasil Aí sim, caralho Gato do caralho Senhor, nós estamos aqui na toque Rápido, rápido 10 minutos Eu não sei se você tinha chamado o pessoal pra vir logo pra cá Brasil Já foi chamado, senhor A esperança já chamou Chamou agora Tem mais 10 minutos, isso Porra, brincadeira Demora do caralho fazer uma missão Qual veículo, senhorizão? O veículo, na aeronave Ah, eles vão na aeronave Aeronave? Sim, senhor Eu vou fazer o seguinte Eu posso levar eles, ô, comando Eu levo Eles pulam Aí eu volto e A gente vê o que vai fazer Positivo Prosseguimos Sim, sim Eu vou subir um caça, guerreiro Melhor ainda Vou averiguar se tá seguro Sim, melhor ainda Todos tem paraquedas e paraquedas reservas Sim, senhor Isso, é porque se estourar um tem uma reserva Dá tempo Vai lá no alto Exatamente Pessoal, a equipe já tá indo pro local lá Vambora, hein Vambora Vou levar vocês lá logo Vambora Vou levar eles, guys Lá pro destino deles Só não tem de cabeça onde que é Mas acho que eu sei Vambora Vai, vai falando o que eles vão fazer Vai falando Isso, a gente precisa ir o mais próximo possível Se eu pegar a altitude Lá na frente Isso, pra que a comunidade tenha Faz da fronteira Lá na frente Bom, guys Eu vou subir o helicóptero aqui Bem alto E depois eu vou prosseguir Não quero que ninguém ouve, tá ligado Eu quero que ninguém ouça ali a aeronave Os senhores Que estão em posicionamento aí embaixo já É... Consegue ouvir a aeronave? Negativo Então eu tô na altura correta Vambora Pô, daqui já dá pra ir lá tranquilo Tá ligado Mas eu vou ficar melhor ainda Vou chegar mais lá Bem alto, ó Dá pra ver a sombra do helicóptero Quer ficar por aqui mesmo? Eu disse que já seria os clientes Então a gente tem o visual Entendi, entendi Então é o seguinte Recomendação Tenta abrir bem próximo lá, entendeu Eu acho melhor um pouquinho mais pro mar Porque pode ser que o pessoal da favela veja Ah, sim senhor Nas nuvens Tá vendo? Embaixo nas nuvens Embaixo de nuvens Não tem nem nuvens Algo passando ali Não tem nada Não tem nada aqui Eu tô olhando tudo Ah, ele tá passando ali, ó Aonde? Lá embaixo Lá embaixo Tem muitas nuvens Pra localizar agora, senhor Não tem nada passando Eu tô olhando Ah, pois é Não tem nada passando Que mundo de doido aí Bom, senhoras Aqui é um bom local Lembra Tenta abrir bem próximo lá Entendeu Não fique muito tempo Com o paraquedas E... Vai lá Boa sorte A todos aí Brasil Está liberado Pode ir lá Ah, deixa eles pular Deixa eles pular Pulou Pulou Bom Pularam Agora deixa eles Fazer a missão deles lá E agora vocês vão ver Com a visão da trouxa Da Moura, hein Vai lá Com a visão da trouxa Da Moura Peguei da live dela Vambora Onde é que abre Qual é o botão Que abre o paraquedas Ai, tá Vocês estão falando F do quê? F que vai dar ruim Ou é F O botão que abre? Alô, alô Atrás da... Atrás da porta Quando eles entraram Tem alguém no rádio Não deixa entrar não, viu Tem alguém no rádio Puta que pariu Não fala mais Fichou, fichou Tô de doze Que porra é essa? Gente, tem gente no rádio, velho Fudeu Para, para, para Atira, atira, atira Se abaixa, viado Oh, você tem bandagem Não, mano Eu matei um Que porra é essa? Ai, ai, ai Já comecei me lascando Rádio, 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 rádio Quebrei por cima De última forma Aquele rádio de jeito nenhum Tá acontecendo algo sinistro lá É o quê? A gente trocou para o rádio Que a gente costuma usar Para treinamento na base Que pode, que é Era 55 Só que tava falando Que tão pegando a AK aí De não sei quem É, você deve ouvir isso aí também? Eu vi, Gueiro Tá, vou entrar nesse rádio aí Vou averiguar Mas troca Outra rádio aí Vamos trocar uma Nossa Você já avisou a aspirante, senhora? Avisei Só riu Meu Deus do céu Veio, é isso, veio Que desgrama é essa? Aqui, senhora Tá vendo? Tem como sumir pela parte da casa Aqui, ó Pra escada Brasil Brasil, fala abaixo Fala um sussurrado aqui Que é o teste Afirmativo Estamos na cumprinha daquela missão Brasil Brasil, viu? Que que é essa? Ô, senhora, senhora Capazalim tá aqui na casa Antes Vamos fazer precaução Que é o teste? Que é... Elisa, senhora Sou só eu que vou... Ah, não Última forma Eu não sei se eu acho que vou colocar o bagulho errado Estarei cheio na mão Vamos esperar um pouquinho aqui na mão E ver se tem movimento A gente subiu bem por aqui Nessa montanha que tá aqui na frente Só que a gente desceu ali pela outra Vamos tentar por aqui que é mais fácil Porque essa montanha que eu acho que vai ser muito arriscada pra gente subir Por mais que tenha dado certo da outra vez Isso Você acha que dá pela esquerda? Você quer passar por dentro da... Dessa... Isso De qualquer forma nós vamos passar Ah, ele quer passar pela brada, então? Ah, ele quer passar, senhora Vamos, vamos, vamos Passar aqui, senhora Vamos lá As mãos Aqui O velho, gente Desceu por aqui Qual foi o caminho? Deixa eu olhar aqui Ah Cadê a desgrama da estrada do mapa, guerreiro? Senhora? Cadê a estrada que tava no mapa? Deixa eu mandar aqui, ó Não, a estrada... Não, 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 guerreiro Deixa eu falar só Uma que tava no mapa que a gente viu Que era por aqui Então, essa daqui, senhora, que tem Vamos, aqui na frente Vamos Vamos subir aqui pelo verde, aqui, ó Se eu subir uma vez, eu subo outra, né? Porque eu subi por aqui, eu tenho certeza Tem só aqui na direita Essa pedra aqui A gente pode pegar o couro, senhora Certo, ó É ali na direita Esse caminho que a gente tem que fazer Daquelas pedras ali, tá vendo? Foi ali que a gente fez Ah, não Vamos aqui pela esquerda primeiro Depois nós vamos lá também, tá? Vem aqui, guerreiro, junto Vem aqui, aqui a gente já consegue começar Traje, beleza Veículo ali, peraí Tá É, nós vamos na direita É ali naquelas pedras que a gente tem que ir Tá vendo ali da frente? Ah, tô vendo É dali que a gente vai ter visual Aqui era só pra ver se a gente tinha algum movimento Tem um carro doido lá, vocês viram, né? Vamos Vamos descer aqui nesse acampamento Seguir a trilha A gente tem que ir ali, guys Foi ali que a gente foi naquela Quem viu a live aí Sabe o caminho que a gente fez Foi no que o Breia ficou perdido aqui Senhora, eu vou retirar uma foto aqui Porque a fogueira é recente, viu? Tá acesa ainda Sirene, sirene, sirene Sirene, senhora Helicóptero, helicóptero Moita, 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 moita A gente tem que sair daqui A gente não tá com esse... Vamos ali pra aquela de trás Rápido, rápido, rápido Rápido aqui nessa outra Tem um helicóptero aqui Pega a moita da direita ali A direita é onde? Ah, foi assim Vai rápido, rápido Ah, da direita? Qual a senhora? Eu não tenho aqui Ali, é na frente Aqui, eu vou ser Tem um helicóptero exatamente onde nós vamos Brasil Pelo menos agora a gente sabe onde eles ficam É, eu acho que ele que sabe onde a gente fica Encosta 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 o veículo Encosta o veículo Eu vou atirar Não vai dar aqui, não vai Ele sabe o que ele vai fazer Eu vou retirar uma foto aqui Eu vou dar um tiro nesse cara Se ele não parar ali Positivo Ele tá próximo à favela Hum, ele só querendo dar tiro Vamos, 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 vamos Pedir apoio Pedir apoio de uma moto Provavelmente é uma moto Muito, muito, muito Vou meter bala? Eu viro ali e mato Estão dando voltas na favela Ô, irmão É pra atirar naqueles ali Não tem o que fazer não Eu vou meter bala, hein É Eu tô sem a rajada Eu tô de igual Nossa, eu tô de rajada aqui Então, dando voltas na favela aqui Essa moto, viu Essa moto que é o problema Essa moto que é o problema, viu Ali é na esquerda, ó Sim, sim Ali na esquerda, ó É na mesma Agora dá pra hipocar eles, hein Tá É, mas espera aí Tem um guerreiro aqui comigo Se eu ver algum movimento estranho Eu não vou pensar de novo Poxa, eu acho que tá mirando alguma coisa na gente ali Tá, tá Eu tô de igual Se eu tiver de rajada Segura um pouco Segura Fica só fitando Fica só fitando Não sabia que aquele Bugatti Tinha uma coisa com a gente Tem Os caras tão fazendo missão lá ainda, guys Os caras tão fazendo a missão ainda No meio da missão Apareceram essas moto aqui Tô doido pra rajar eles, hein Quem tá da aula? Eu que não é bravo, cara Isso aí é problema, essas motos aí Isso aí é problema Certeza, a moto, aquele carro Deu pra ver que ele tava mapeando Passar a moto, aí veio o Bugatti Aquele Bugatti dele Tava na cara Tá trancado isso aí? Deixa, deixa, pode aí Meu Deus do céu Se você entrar na favela ali, se passar, estoura bala neles Pneu, tá? É pra descer Eles vão descer aqui, eles vão passar a moto na esquerda aqui Não, eles tão fazendo esse caminzinho aí, ah Segura, tá? Segura Embaixo aí, ó Fica aí embaixo aí, ó Fica aí embaixo aí Bem ruim aqui Eles podem estar de frente pra nós aqui já, entendeu? Poxa, Chico Quase desembarcando, eles estão na mão Aqui é muito ruim pra gente É, eu tô torcendo só pra virar a direita ali, ó Então, é isso que eu tava só esperando, entendeu? Aí é só atirar no pneu e fazer eles parar Mas tem que ter cuidado que eles podem subir ali na laje da favela, entendeu? Tem que deixar bem longe Calma, se eles se afastarem da comunidade, é caixa Ó, entraram lá de novo Calma, a gente vai pegar isso aí Os caras estão na missão deles lá, guys A gente tá aqui em outra coisa fazendo Calma, calma Sim, sim, sim Deixa eles acordados aí Aí depois a gente entra As familiares, vai lá Reclamar Sim, sim É o osso É o osso Provoca e depois a gente quer oprimir no pô Mas você é um gado trouxa? Aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar e dar uma bala Já teria dado uma bala Porque ela tá passando um rádio Ela tá de boa Então a minha intenção é chamar a atenção deles mesmo Pra eles ficarem posicionados lá na fronteira, entendeu? Então vai Caso eles não estejam lá, tá ligado? Isso, pega a esquerda aí Qual que é a porrada da missão deles? 880 Qual que é a porrada da missão deles? Lá na frente tem, hein? Lá na frente tem, viu? Já gostei, já gostei, já gostei É isso aí É, foi bom Bom, bom Bom, bom Bom, se eu não tô achando É o que tá bem escondido Então aí Ou já foram lá, né? Buscar Vê se ele já foi buscar Corre, fome Mas os senhores estão bem? Porra, essa aí, ô 012 O que que deu? Os inimigos estão posicionados esperando Acabou de formar isso no rádio pra mim Inclusive, deu um rasante na nossa moita Rasante? Era a aeronave? Sim, senhor Era o senhor Estava exatamente aqui, senhor Qual aeronave? Helicóptero, senhor Helicóptero? Senhor, deles, do inimigo Brasil, Raidu tá... Tá Comeram o Raidu pra subir a aeronave Elisa já tá na base, né? Então vai Elisa mesmo Vou botar dois ativados lá Tá aí, vocês estão onde? Estamos seguindo com a missão Negativo Vou mandar dois atiradores A senhora só aguarda Quem que tá nesse cara aqui, ô? Não, senhor Nós estamos seguindo com a missão Acredito que já resolvemos o problema Positivo, guerreiro Mas eu vou botar dois atiradores aqui É bom Ô, guerreiro Quem tá aí na viatura? Ah, então retorne em base E são os atiradores da Elisa Vai, guerreiro Execução Positivo, aqui tem Ah, tá no hangar das aeronaves Ah, então quer dizer que a missão prossegue Mas não deu nada, né? Engraçado que a gente fez um monte de missão Nunca deu nada Do nada O helicóptero patrulhou naquela região ali No exato momento em que ela tá É incrível Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Tá, quem a gente vê é meter bala Então, vamos tentar incursionar nós dois Na guarda deles e matar Aí não, pega a viatura e some Porque o que vai de apoio Vai ser brincadeira não Tá, calma Vamos ver esse plano Que eu não entendi ainda E a guerreira fica salva lá, entendeu? Ah, eu entendi Eu queria chamar a atenção pra cá É Porque tem que tirar a conta É, é, é isso Tá querendo Acho melhor passar atirando, não? Não, passe direto Só que eu não quero ser visto Entendeu? Ah, é impossível aqui É impossível Então volta Vai pela esquerda Pela água ali Embaixo Que? Gueiro, eu acho que dá Acho que essa viatura Tanca aquela Aquele de cima ali, ó Na direita ali, ó Tá vendo? Isso, agora passa rápido Que eu acho que dá, gueiro Pode confiar nessas viaturas É bom Aí Agora vai pela esquerda aqui Isso Boa Vai dar merda isso aqui, velho Vai dar merda isso aqui Puta que pariu Eu tô sonhando, velho Certamente eu tô sonhando Tá, aqui Se a gente passar ele já vai ter visão nossa É Volta, volta O que a gente vai ter que fazer aqui? Isso, volta e vamos passar por... Por baixo Mas esse caminho mesmo Parece que tem carro lá Eu não tô vendo Eu não tô fazendo Também não consigo ver Eu não tô vendo nenhum carro Mas vamos Calma Você quer que passe por onde? Tá, a gente vai passar por aí mesmo Isso, segue aí Onde você tá indo? Vai por baixo, entendeu? Você vai pegar uma negativa É impossível Tem sim Tem sim Tem sim Aqui? É possível É possível Porque eles são cegos Aí, olha isso Vai passando agora por baixo Aí, olha isso Meu Deus do céu Tem que prestar muita atenção Eu tava vendo Vai, joga pra esquerda Isso Tem que ir cavalcante? Boa Tô vendo ninguém Estou vendo Tô vendo Volta 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 Tem Tem Viu 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 Um cara lá Já tá olhando Já viu Já viu Já viu Já viu Pulando 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 Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Quer dizer o que? Chamamos atenção Que bom Se a aeronave deles vier A gente vai descer Essa aeronave dele na barra Esconde ali na frente Eles vão esperar A aeronave dele aparecer Senhora Já é pra levantar voo Com os dois guerreiros aqui Guerreiro só Quando presente Em cima da gente Aí Boa A aeronave Guerreiro A aeronave em cima da gente Tá Tô vendo Já é pra levantar voo Negativo A aeronave do Paraguai Se encontra no lago Senhor Visão do senhor A gente vai chamar uma atenção 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 Viu Senhora Senhora Se ela vim Atira nela Tá Você sabe que a bloc busca A bloc busca A bloc busca Tá o que Guerreiro Isso é bom Isso é bom Isso é bom Agora deixa Aí Excelente Guerreiro Eu acho que o mato Vamos cruzar essa negativa Cuidado Eu tô muito na vontade Sai esse LB Olha Cegão Segura 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 É isso Seu otário Vai seguir nós É isso Enquanto ele segue Os caras estão fazendo a missão Entendeu Vem cachorrinho Vem cachorrinho Vem cachorrinho Agora eu chamei Agora eu chamei Agora eles voltam Agora eles arregam Eles voltam Agora eles vão voltar pra cá Vem aqui Vão tirar foto Dessa região Sabe o que eu acho É uma estratégia Que pode ser suicida Mas é uma estratégia Se você deixar a moto A viatura encostada Fingindo que a gente tá Escondido nela Ele resolveu Com tudo na viatura A gente mata Dá pra fazer Mas o problema É esse pessoal Que não tem grama Aí Você tem que contar Olha lá Gente Olha lá Olha lá Dá pra tentar fazer isso Pode ir mais pra frente Se eu ver algum blindado Alguma coisa O senhor retorna Vai Pode ir Estou de olho em tudo Ela parou em tudo Ela parou em tudo Pode ir Ele pode até designar O pessoal pra cá Entendeu Tá com medo da viatura Eu acho Eu acho que eles estão Com medo de nós É o pressentimento Que eles estão com medo De nós Vem o helicóptero Eles falaram É possível que esse helicóptero Que se delucidar Toda lá Amor de passar aqui Negativo Negativo Tampo com o helicóptero Do Paraguai Próximo da gente Não tá Tá em cima de mim Não viu a gente Ele só me vira Ele só me vira Não viu a gente Eu vi o cavacão de camuflo Aqui Vai orando a gente Vai o cavacão de camuflo Vai orando a gente Vai orando a gente Tiraram as fotos Não tem como ver o aeronave Tá na nossa frente Retorna Matheus Retorna Matheus E aí Que você acha Manter eles Não pode quebrar O sigilo da missão Não Esquece A gente vai te chamar atenção Aqui Guerreiro Olha aí É o tucano Deixa eu voar Deixa eu voar a vontade É o helicóptero E um tucano Que tá no céu Aí ó Viatura blindada Vindo ali Na direita Na direita Tá vendo Na direita Segura Olha eles lá Voltou Eu vou correndo A aeronave se distanciou Guerreiro Eu vou fazer uma coisa aqui Tá Olha o que eu vou fazer Para jogar uma granada Quer ver Eu ia jogar granadas Sabia Vem Lá na fronteira Olha o helicóptero O helicóptero do Paraguai Voltou 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 Atirador Voltou Atirador Certeza Ó Não cai lá Viu lá No meio da rua Não vai pro meio da rua Não vai Você entendeu Não vai pro meio da rua Entendi Entendi Acabou o canto Qual o local Estamos subindo aqui Será Qual a minha Será Tá Caram Aí O helicóptero tá na direção Os senhores Agora Cuidado Pode se camuflar Se camufla Se camufla Olha o tucano Tem visual da fronteira Se camufla A aeronave tá em cima de você Não, não Era uma mira Meu Deus do céu Passaram o carro lá Ué Fantaria Ela tá entrando toda hora No nosso território Aqui Na direita Nossa Guerreiro Aí nesse celeiro Tem um cara escondido Nossa Ele deu uma cara ali De frente pra viatura Tá vendo aquela árvore Não sei Tem uma pessoa lá Nossa Ele quase atravessou a fronteira Ali tem buraco Será? Não Não tem não Mas ele deve tá ali Deve tá ali Pô Mocadinho Olhando nossa VTR Que susto Olha lá Pulou 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 Eu tô vendo Eu tô vendo Você quer dar um tiro? Mas vocês vão chamar a aeronave Entendeu? Um pouquinho só pra frente Um pouquinho só Você tem certeza? Olha ali lá Cuidado Ele vai te matar Guerreiro Ele vai te matar Eu tô mirando nele Guerreiro Calma Calma Ele não vai atirar Não Mas eu tô com a mira nele Guerreiro Sim Mas não atira Porque eles tem um helicóptero Muito próximo Aqui Entendeu? Eles invadem aqui E mete para nós É Mas é Se você Passar Mirar Guerreiro Você vai conseguir Ter uma visual Melhor Não Eu tô vendo Ele Entendeu? Eu tô vendo Tá vendo? Eu não tô não Eu tô vendo Ele tá atrás da primeira cerquinha branca Daqui Então Eu quero atirar nele Quero que a gente passe Atira nele E vai embora Vai dar merda Você tem certeza? Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Então você vai meter bala E a gente vai embora Lá pra fronteira É isso? É isso Não fronteira não Direto aqui Reto De barro Isso Vira à esquerda Território brasileiro É Mas tem uma favela lá A gente pode ir por cima Da fronteira Não A gente vai por cima É Mas dá tempo dele Mas você que sabe É Onde é eliminar Se o que sabe Você vai? Eu tô aqui pra infataria Vou botar a cara ali Você vai meter bala Naquela Vou Com certeza Eu também vou meter bala Eu acho que pegou 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 Agora vai vir a aeronave Entendeu? Tô deixando brinquedinhos no caminho Tá Calma Isso aí é Tucano Ah, então, mas se ele der arrasante eu vou atirar Eu vou punir Metemos bala, agora chamamos a atenção Ah, ele tá caçando Ele tá caçando problemas Nossa, um Tucano ali QATB, qual o informe desses disparos Próxima fronteira, precisam de QR? Negativo Tá chamando a atenção deles pra gente Brasil Atiramos em dois inimigos Brasil APB Apoio Terrestre Compreu? Já pegaram eles? Retornando nos abatos Brasil A missão foi muito boa, a gente chamou bem Sim, sim A gente chamou bem a atenção O cara ficou ferido ali Deve ter pegado Deve ter pegado ali Ah, você viu? Eu não tava ouvindo nada Eu não consegui ver nada Eu vi só ele pulando a cerca ali Alguma coisa branca Sim, sim Você chegou a ver ele pulando? Não, eu só meti bala nele ali Eu tô querendo saber dos meus brinquedos Que eles cheiram no caminho Meu Deus Se tiver alguém que briguiu ali Imagina eles mandem brigar com esse brigueiro Passa em cima dos brinquedos Queria ver isso Queria ver isso A gente viu que teve recrutamento Não viu? Viu, eu não tô vendo nada Por isso que tá tendo esse reforço lá agora Na fronteira Dá uma ré Dá uma ré Isso Não quer tacar umas granadona lá dentro não? É, vamos lá guerreiro Vai Vai guerreiro Tem, tem carro Tem carro Tem? Tem lá no... Tô vendo um guerreiro daqui É certo ou errado eu vi É o que? Tá certo errado eu tô enxergando ele Eu não tô vendo ninguém Só tô vendo um carro Eu tô vendo ele Não tô vendo ele Não tirei na direção dele Embora Espera aí Vamos mais pra frente Vai mais pra frente Mas o problema é Dá tempo do ele já tá vindo Colocava em torre Isso, vai de ré Vai de ré Você vai meter bala e eu vou jogar granadas Não já 3, 2, 1 Cuidado, cuidado Ai demone Fica pra trás aí É isso Bom Agora Chamou a atenção lá pra ele Agora vai aparecer um batalhão ali Vai 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 aparecer um batalhão ali Vai aparecer um batalhão ali Despeçar um pouquinho Ficar só de um lado né Logo do lado que tá tendo a missão Vai estar todo mundo É bom o progresso foi bom Isso aqui que é guerreiro Bom Aí ó Embarcando Todo mundo inteiro Alguém machucado Ferido Todo mundo inteiro Menos os fragóis lá daquela hora Brasil Brasil É guerreiro Eu tive vários brinquedos no caminho Do inimigo lá Brasil Muita aeronave em cima de vocês Vai chamar um pouquinho da atenção Olha lá Senão vai dar ruim Que bom Você quer falar O traje O traje Nossa Ajudou muito viu Ajudou né Lógico Já pensou Se você tá ali e tá com o traje e chama a atenção Não tem como Bora lá que eu quero ver isso aí Que vocês fizeram Vamos aqui guys Vamos checar Vamos checar hein Eu acho que eu peguei um pouquinho das imagens da Da Dessa trouxa Só que ela fechou a live porque porra Trinta aviões em cima dos caras do nada Tá ligado? Como eu falei pra vocês no último vídeo que é da merda né Quando tem live os caras sabem tudo Mas quando não tem a gente faz com cuida tranquilamente Vambora Bom senhores me manda no e-mail lá As imagens que vocês conseguiram Pra poder dar checando Manda também pro generoi Tá chequem aqui as duas imagens aqui Fala e a Senhor Essa imagem é a da fronteira A gente consegue ver que eles ficam na Na segunda Parece-se uma trincheira Enfim Mais recuados Nós vimos ali É Dois veículos E uma motocicleta Eles ficam parados ali É E eles aparentemente alternam É O patrulhamento Tá eu vou fazer o seguinte É Depois vocês vão me enviar essa imagem de novo você Você vai circular O que é esse tiro? Eu ouvi o tiro aí Eu também É Informa o disparo aí Posição teste Então avisa no rádio antes né Tem que adivinhar Tem que adivinhar que é teste É Você vai me passar de novo essa imagem E vai circular os locais aonde que eles ficam Porque Eu chequei essas duas imagens aqui Eu só vejo A missão foi concluída com sucesso Eu só vejo só dois carros Vejo carro, vejo moto, mas não vejo ninguém entendeu? E a missão era o que? Saber o posicionamento Já que vocês na foto não dá pra ver Eu quero que pelo menos vocês circulem o local que eles ficam Sim senhor, mas é porque Pelo menos o que a gente viu hoje Eles não desembarcam Eles alternam É Os veículos Fica um veículo E depois vem e faz a troca Eles permanecem no veículo Ninguém fica a pé Entendi Não tem ninguém a pé E aí troca Eles fazem Estão fazendo troca de veículos Ninguém desce Ninguém desembarca Ninguém desceu Pelo menos hoje não É hoje não Entendi Ninguém desembarcou Ninguém desembarcou Só era patrulhamento de moto Veículos E eles alternam os veículos Entendi E aparentemente Frequentemente eles fazem patrulhamento pra ver as montanhas E essas coisas Hum Entendi Em relação aquela imagem Que eu te mandei A localização e o local É onde se persiste esse patrulhamento aéreo Sim Eles Inicialmente quando a gente chegou A aeronave pousou no pico e não conseguiu estar retirando Não estou 100% satisfeito não Vocês vão ter que fazer essa missão de novo depois Sim senhor Sim senhor Só pra gente confirmar Pra gente confirmar Se realmente eles não saem desse veículo Entendeu? Sim senhor Porque tem muita trocação de tiro É impossível que eles fiquem só dentro do veículo E deve ficar em alguma posição certa Tá bom Até mesmo senhor Perdão interrompê-lo Mas até mesmo na hora em que os senhores passaram a informe no rádio Que estavam meio que com um confronto com a aeronave deles Mesmo assim eles não desembarcaram Eles permaneceram nas PSVs Eu tinha o visual por baixo da ponte Entendi É a última forma da área do trem Bom isso aí pode acontecer normalmente Porque aquele dia a gente invadiu lá e estava tendo recrutamento né Então pode ser que sejam os novos recrutas deles lá e Deve ter outro comando agora Pra poder ficar dentro da VTR Vamos checar isso aí Vamos marcar outro dia pra vocês fazerem a mesma missão Tenta agora fazer sigilosamente É senhor Senhor Sempre tem problema Então Tá bom Tá dispensado aí Brasil senhor E KS KS senhor Brasil Bom Estamos inteiro tá bom Guys é o seguinte É o seguinte ó Eu vou falar com o Pagani Que a gente recebeu uma missão e tem que destruir um barco paraguaio Só que isso aqui é uma simulação Ele não vai saber Vou deixar ele em choque Calma aí Olha só aí Tá me ouvindo? Sim senhor Eu recebi informação aqui Não é pra falar pra ninguém Tem um pesqueiro Pera aí senhor O que que é? Pode ouvir Pode ouvir Ah tá 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 Ó a parada é o seguinte Tem um pesqueiro Ali na região aqui ó Nosso país aqui E ele é Paraguai Ele veio lá do Paraguai tá ligado? Aham Nossa missão é abater Então eu quero comunicação Você vai ter que enxergar ele entendeu? Sim senhor Você enxerga e eu vou abater hein Cuidado pode ter caça inimigo no céu também Quero informação toda hora Você vai me falar onde mais um barco pode estar É um barco pesqueiro grande Calma na frente Ouviu? Sim senhor Vambora hein Vai É que isso vai dar merda demais É que isso vai dar merda E a gente vai utilizar não guiado tá Você que é um cara experiente aí como copiloto Qual o local que eu vou olhar primeiro? Esquerda ou direita? Eu vou olhar a direita Eu só tô olhando a esquerda aí e a direita né senhor Ah o que? Tio vai olhando pra frente que eu olho pra trás e sua lateral senhor Ué como assim? Atrás de sua lateral Tá eu só queria saber pra onde você queria que eu começasse pô É isso que eu tô falando Sim senhor E tem um barco aqui mesmo guys Eu botei um barco pesqueiro aqui É melhor a gente... Eu já tô vendo lá Pega a sua esquerda aí senhor Esquerda? Pagaia Sim senhor Olha o barco lá Olha o barco lá Olha o barco lá Sobe um pouquinho altitude aí por causa do moço Então mas ele tá no mar não tá na terra no sol não tá? Sim senhor A gente tem que ficar em cima da água pô Será que ele vai em cima da terra? Tá de brincadeira né? Sim senhor Tô averiguando ali que o lanche ali senhor Lá onde? Lá pra baixo lá Sentido o restaurante lá de São Paulo Não mas aquele lá é um iatezão pô Tô falando barco pesqueiro Um barco ali na esquerda Um barco ali na esquerda Lá de lá Você não tá vendo? Ainda não senhor Que bicho cego Acho que eu tô vendo um barco pesqueiro ali próximo a nossa base Perto da base? Dá uma olhada Que bicho mentiroso Meu Deus É muito cego Não tem como Não tô vendo nenhum barco ainda Não tá vendo A gente vai morrer você sabe né? Eu dependo de você Eu só tô olhando reto tá ligado? Eu tô olhando por trás aqui sim E aí voltar? É melhor GSM Muito alto Consegue baixar um pouco mais Alojamento Davila Militar O trupe se quiser só se eu me falar Assim tá bom? Sim senhor Cara eu tô dando muito moleza pra ele mano Eu tô passando por cima do local e ele não vê ainda Olha isso cara Vai olhando aí Vai olhando aí Sim senhor Importante importante Nada ainda? Ainda nada senhor Cara como que ele não viu aquilo ali cara? Nada pra ganhar nada? Nada 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 senhor Vou passar por cima se ele não ver eu vou matar ele na moral Tem um barco mesmo na altura baixa O senhor não consegue ver nada ainda? Nada ainda Ah eu consegui chegar aqui abaixo de nós tem um navio senhor Navio pesqueiro Ae Talvez é ele mesmo deixa eu ver Ó é aquele ali mesmo pai É pesqueiro aquele ali hein Sim senhor Aquele navio pesqueiro Vão destruir A missão é destruir não é essa? Sim senhor Então vambora Vambora Vou dar minha volta hein Sim senhor Vão subir Vão subir Cara o cara é muito cego Dependendo do Pagani eu tava morto já vei Na moral do cara Fogo senhor Vão senhor Vão senhor Vão senhor Vão senhor Vão 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 Que tiro senhor Vão guerreiro vem guerreiro vem Sobe 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 Ah deixa eu ir lá Fogo senhor Tá de mão pro alto Pista de instrução guerreiro Destrução Pô a gente tirou atenção o general Pagani Sim senhor Que tem senhor de brincadeira Pagani Muita comunicação no rádio senhor É então A culpa foi minha? Foi minha senhor Ué Ué A culpa foi dele Nossa senhora senhor Que manobra senhor Fogo senhor Pagani Pagani Eu vou parar Eu vou dar o tiro Você tá me dando uma ordem errada Posso eu fazer? Eu? Sim senhor Brasil senhor Então tá bom então Pagani Uh senhor Nossa que tiro senhor Já derrubou a cabine de controle dele senhor Mas aí não tô satisfeito não Eu tenho que afundar Vou afundar ele senhor O senhor consegue senhor Um dos melhores pilotos de caça senhor Que eu já conheci Já conheceu quantos? Até agora só o senhor e do cabo raibu senhor Nossa que tiro senhor Não quer afundar não Pagani E aí? Tenta dar um pouco mais na lateral senhor O senhor ali matou um circulante ali senhor Ah entendi 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 sua visão Entendi sua visão Tá na lateral entendeu? Entendi Entendi sua visão Pagani Agora vou tentar isso aí que você falou hein Sim senhor Meu Deus Que? O que? Ah eu vou desistir disso aí Não tem como não Ele quase virou senhor Então é três derrubo eu acho Acho que três consegue sim senhor Na verdade Pagani Vai ter que retornar Acabou Tá bom munição senhor Acabou O importante é que os inimigos todos foram abatidos Sim sim Não tem como sobreviver com aquela explosão Se conseguiu ele tem que ficar vivo mesmo Vamos por agora Deixa eu te dar um corte aí e ver esse invasor Vamos lá ver esse invasor aí né Sim senhor Posso te falar a real? A real? Sim senhor Ali foi um teste Pagani Brasil senhor Na hora que eu virei esquerdo Eu já vi aquele barco umas 35 vezes Você falou pra mim que eu não vi nenhuma vez Na minha visão eu não tava conseguindo enxergá-lo senhor Mas eu tava E aí? Eu juro que eu não tava senhor Talvez é por causa do posicionamento que eu não consigo enxergar Tem que dar o mesmo alinhamento que eu Mas tá bom Pagani Aqui normalmente quando a gente vai falar Sempre tá desculpindo esse palhaço Sempre Sempre Entendi Acho que é eu que tenho um olho bom né não Pagani Sim senhor Brasil senhor A gente enxerga muito bem senhor Exatamente Ótima visão senhor E um ótimo atirador Exatamente Pagani Ótiro perfeito Tirando a cabine ali pra Aquela lá foi bonito Quase que ele tomba Rapaz foi lindo demais senhor Parabéns Vai lá pode descer Com licença senhor Seu trouxa vai embora aqui logo minha aeronave Bicho muro Ótimo Ótimo É O meu canal Tá Dezoito e trinta tem live de GTA RP Ah por quê? Porque eu não vou gravar porque eu já gravei recrutamento Não quero gravar essa coisa de novo tá ligado? Então vai ficar como live Se você quiser ver vai tá na live lá Demorou? Quinta-feira dezoito e trinta Vambora hein Ih tem que pintar a cara É velho Tá com a cara pintada É cara de idiota Deixa eu ver o que que é aqui E olha agora hein De desertão agora É vamos ver E aí guerreiro Sim senhor Como é que tá o senhor? APB total É bravo completa Brasil Nossa que susto Que que é isso hein? Aconteceu alguma coisa senhor? Não guerreiro É o boot Viu? Só mereceu o boot aí Sim Dois Toma guerreiro Que que eu falei com a senhora Iniciou a contar Já sabe o que fazer viu É Iniciou a contar Já sabe o que fazer guerreiro Sim senhor Dois a zero já viu É É É você que conta seu palhaço Isso que eu faço Fala 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 o cordeiro se apresentando senhor Tá apresentado o cordeiro TKS Vou pegar o VTR aqui Tem algum posto Sem Esse carro aí é quatro pessoas É quatro né Estou no sentimento todo aqui Você entrou na minha frente? Você entrou na minha frente? Olha no carro? É positivo galera Ele entrou Paga dez aí logo Vai Vai Esquentando meu banco aqui Tá de brincadeira né Entrada brava também Zero Zero A gente vai A gente vai sair pra algum lugar aí Eu não faço ideia ainda Três Quatro 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 Tá Feito documento né O Código Tô indo lá buscar essa encomenda tá Eu tô indo buscar guerreiro A mecânica aí fez um relatório aí pedindo Tava faltando lá ferramentas aí Você que quer É você Matheus Sim senhor Entendi Tá usando muito ferramenta aí? Guerreiro Tá surdo? O senhor tá ouvido senhor? Tô Ué agora tá Ah Brasil Tá usando muita ferramenta? Ah sim senhor Brasil Brasil Guerreiros Vamos ver uma missão ali tá? Fazer uma busca de uns materiais então ficam de queapê aí tá guerreiros Guerreiro Víci senhor Os senhores estão mais perto da gente vamos nas fábricas Tô ouviu Pagani? Fala com ele Anilson Tô ouviu Pagani? Ouvir-se senhor Brasil Ae Gente Pagani Pagani Imagina ele na casa dele gritando Será que ele responde tipo a irmã Mãe Alguém assim Desceu 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 Desce Vai Tá muito estranho aquela bolsinha parecida Ah eu vou tentar pegar esse aí Esse aí ele tava cruzado na nossa Que carro é muito Que a moto é muito rápido É mas vamos ver As vezes capota Ó vamos ver se ela vai virar direita Deixa eu deixar desligar Passou reto Passou reto Passou reto Passou Passou Esse bicho vai capotar nós Seu moto é o demônio ele pegou reto Direita 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 aí Que a AP é B Iniciando a perseguição vai passar em frente vai B Vai guerreiros vai guerreiros da entrada B rápido Só que eu não sei se ele virou esquerda de novo aqui mas eu acho que vai reto Mas ele pode ter subido agora Acho que foi direto Foi direto Será? Não É que eu vi ele vira pra cá Tá vamos ver Aí já era Vamos ver Vai bravo Viu Aí bateu no veículo Bum Bateu Excelente guerreiro Vai Bateu mas cadê Bateu ou não bateu Caralho Bateu ou não bateu Vai 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 Bateu e passou direto Eita Eita cara Tá dirigindo que sabe hein Tá então vamos né Tá dirigindo que sabe aquele ali Meu Deus do céu vou morrer Agora eu entendi Agora eu entendi porque que o guerreiro ouviu E aí guerreiro direita ou esquerda Ah eu acho que ele já deve estar na esquerda 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 Permanece Tira de costas aí Não tenho nada doutor Por que que você correu e não tem nada palhaço Por que então Correu aonde Encosta ali na mureta ali Vai lá Vem Vem aqui Vem aqui logo Tira ele da moto Eu giro por Deus doutor Encosta aqui Encosta aqui Tem alguma coisa de errado Não não Você não viu nós não né Dá de doido aí Vai Não tô dando doido não Tá não Viu correndo a gente não né Não vi doutor Viu não Nada de errado Vai dar uma corda aqui Deve ser Pra amarrar ele mesmo A moto tá no nome de Kennedy Dunes Não Qual que é o seu nome Enzo Pereira Então a moto não é sua Não doutor A moto é de um menino Lá da Comunidade de Angelo Remoto Da onde? Comunidade de Angelo Remoto Entendi E essa máscara na cara? Máscara eu tô errado doutor Tá errado né Já foi preso? Já Passa o documento aqui É que aí tá no bolso aí Checa no tableti pra mim Confere se ele tá procurado aí Checa aí Checa no tableti Ele tá fugindo Qual Eu não vi doutor É o nome dele é Enzo Pereira 617 Isso Eu não vi vocês não Entendi Já foi preso pelo que? Bastante coisa doutor Bastante coisa? Bastante coisa Quantos? Mais ou menos umas 10? Mais 10 vezes que eu fui preso? É? Por aí eu acho Matou alguém já? Não Nunca matou ninguém? Não Não Entendi Mas pelo que? Fuga? Fuga Aí você falou pra mim que não deu fuga na gente não Não Mas e vocês? Eu não dei doutor Tô falando sério a verdade Mas eu não vi vocês em momento nenhum Entendi Tá bom Nós vamos fazer o seguinte Então Cidadão Nós vamos levar o senhor E lá o senhor conta a história pra polícia civil Não Tô falando sério Entendeu? Aí você explica pra eles Vai ficar o caso deles O EB te pegou Entendeu? Beleza A gente fez a nossa missão De pegar o senhor Porque o senhor tava derrubando Checo aí? Tem alguma coisa? Nada senhor Até que o documento dele quis Entendi Mas o senhor consegue contar essa história pra polícia civil Tem nada a nome dele senhor Então é isso E essa moto aí? Consegue chamar o dono? Conta lá O menino é da favela doutor Consegue chamar ele aqui pra buscar a moto? Qual favela? Eu vou Qual favela? Esquenta a cabeça não Com o evento Favela onde eu moro Onde que é a favela? Lá na frente doutor Lá da pesca Da pesca Aquela que você passou pela frente lá agora né? Passou em frente ela Correndo Levar ele lá na civil? Deixa lá Levar lá na civil Lá você explica pra você Não é né? Deu 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 Essa voz ruim é do carai Cala a boca São Sete caixas Pode ir lá buscar Lá Lá no plástico Vai pegando seus palhaços Vai Vocês tem que botar tudo ali dentro do carro aí É É ferramenta né? Os caras devem ter que pegar aqui Pra poder levar lá pro EB Enquanto isso a gente fica aguardando aqui Deixa eles pegando informação lá Informação Que informação Grama Tudo informação Estão pegando item ali Deixa eles pegar Deixa eles pegar Já tá os caras trazendo as caixas aí Pra botar aí atrás Tranquilinho Nesse momento tá sem polícia na cidade Sem polícia na cidade Sem polícia na cidade Então ó Nossa Que cara deu sorte Vai dar uma porretada nele Só que eu tô sem porrete aqui agora Só tô com a minha parafal Muita gente gostou da parafal Pra poder continuar E pegar um desertão Caso eu necessite eu pego a U A U A U E aquela 12 pesada Tô ligado Os caras selecionaram aí nos comentários Safe Pegou? Sim senhor Sim senhor Deu guerreiros Deu Deu senhor Bora Vamos voltar pra base Que eu não faço ideia Do que a gente vai fazer Eu queria muito ficar na rua Pra meter porrada nos caras né? Mas Acho que o general Não vai querer fazer isso não Fala de novo Eu não entendi nada Que que é o problema do carro? Tá tendo aqui um tubuzinho de gás Que tá indo direto para o escape Dando mais potência para a QSV Entendi E como que resolve esse problema? Não é um problema não senhor Isso aí já veio de fábrica desse jeito Isso é solução? Não, já veio de fábrica desse jeito senhor Entendi Entendi É um tubuzinho aqui senhor Que joga Emite um gás ali no canto de descarga Entendi Entendi Deve ser isso aí mesmo Tá bom Tá bom Deve ser isso aí E você? Você tá fazendo o que aí? Com o motor do carro? É porque senhor Se o motor é que eu coloquei água aqui Mas ele não tá aceitando Eu vou ter que retirar e pegar de novo Entendi Deixa eu te perguntar uma coisa aqui Você tá de luva? Não senhor Você tá mexendo no carro com o motor ligado É isso? Sim senhor É Isso é inteligente hein Deve ser Vocês estão de brincadeira Não quer inventar O outro não desliga o carro Tenta agora mexer nisso aí Guilherme agora com o carro desligado Eu acho que não consegue É Vamos ver se agora vai Não tá conseguindo? Tô vendo aqui senhor Tô achando que você não sabe É nada hein Aprender a mecânica aonde? Na marra senhor Na marra? Ha Meu Deus do céu O outro olhando pra trás Achei que vai mexer em alguma coisa Mexer aqui Seu Dei uma mexida aqui senhor Vê se tá melhor agora senhor Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O Guilherme também trocou ali a água também senhor Seu checa se vai melhorar Entendi Tá bom hein Ô Bom senhor Parece que agora sim Brasil Guilherme vou tá guardando aqui a chave hein Guilherme Morreu 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 E aí Deixa eu dar uma verificada aqui senhor Morreu Ó eu dou uma acelerada ó Ele morre ó Seu consegue tá abrindo o capô aqui senhor? Já tá mexendo ali Tô vendo aqui Guilherme Tô vendo aqui Guilherme Acelera aí Guilherme Isso Queima pneu Isso Vai Não acelera tudo não Guilherme Se não vai Tá bom Tá bom Ficou bom Ficou bom senhor Ó Isso É maneiro esse carro aí por dentro? Sim senhor Apaga 20 aí 10 porque entrou E 10 porque ficou queimando pneu aí vai Sim senhor Vamos ver se vai falhar ou não isso aqui Bando de palhaço Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like e compartilha Amanhã a gente vai fazer uma paradinha E quinta-feira vocês já sabem Vai não vai ter vídeo Mas vai ter live Live do recruta Do alistamento né Realistamento Então vai ter aquele monte de gente Mas muita muita gente Não tenho certeza Deve bater uma sem cabeça Na moral Deve bater uma sem cabeça Tentando entrar no EB aqui velho E as vagas são poucas então Ai cara Se você ainda tá querendo entrar pro EB Essa é a chance Dá uma olhada no Discord do servidor Que lá vai tá mostrando o dia O horário certinho Se eu não me engano é 19h Mas dá uma olhada lá direito Então valeu falou Da quinta-feira Então valeu falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau